O direito material acidentário, ele tem, se estabelece a sua relação com a questão processual a partir do momento que a gente examina quais são os objetos do processo. E são conceitos fundamentais que a gente consegue resolver um número muito grande de processos a partir dali. Ele é um processo diferenciado, porque ele está no caminho comum, ele não entra enjuizado, e isso é uma vantagem absurda. Então, amanhã, vem. Cuidado, gente, para se mutarem, senão tem que ficar procurando e fechando o microfone de vocês aí. O procedimento comum, então, é um procedimento especial. Ele garante uma condição muito maior de produção de provas. Essa é a introdução importantíssima, porque a gente tem que decidir isso ao fazer a petição inicial. E a gente vai estar, muitas vezes, discutindo entre fazendo o juizado da federal e fazendo o procedimento comum da estadual. Então, é uma decisão importante, é uma decisão que, pelo estudo do Rito, e é legal estar fazendo essa aula de consolidação no final do ano, por tudo aquilo que a gente já estudou de provas, por tudo aquilo que a gente já avançou durante o ano, e que vocês podem revisar, estão lá na nossa plataforma, processorubim.com.br. Os códigos acidentários, eu queria que vocês usassem sempre os códigos acidentários. O B91, mais conhecido, auxílio de doença acidentário. O B92 é aposentadoria por invalidez acidentária. O B93 é a pensão por morte acidentária. E o B94 é o auxílio acidente. O auxílio acidente acidentário. Então, algumas questões importantes dos códigos são decisivas. Não existe auxílio acidentário. Auxílio acidentário não existe. É auxílio doença ou auxílio acidente acidentário. Então, coloquem do lado o código, daí o juiz sabe que vocês não estão errando. Ah, é o B91 ou o B94? O que vocês estão querendo? Auxílio doença ou auxílio acidente? Tem, então, naturezas absolutamente diferentes. Com relação ao objeto do processo, aqui, a questão central, a gente pode estabelecer um elo muito interessante com a teoria dos motivos determinantes, não é? Porque eu tenho que ver o que da via administrativa veio, não é? O benefício já veio acidentário, eu não preciso discutir nexo causal. O nexo causal é aquela relação do ambiente de trabalho com o problema de saúde. Não. Então, o nexo causal, ele... Se o benefício já vem com o código acidentário da via administrativa, eu tenho que dizer que isso não pode ser objeto da perícia. Eu tenho que tentar excluir essas questões do objeto da perícia. Porque são fatos que já estão... São incontroversos, já da via administrativa. Artigo 374, preciso 3. Fatos incontroversos. Isso acontece muito, não é? No código acidentário já ter sido estabelecido na via administrativa. Então, para que eu vou discutir isso na via judicial? Para que eu vou expor o segurado, a segurado, uma perícia que possa, daqui a pouco, discutir isso? Na doença ocupacional é muito difícil isso sempre, não é? Problemas ortopédicos, problemas auditivos, problemas psiquiátricos. Eu não tenho muito a ganhar, né? Falando do nexo causal e matéria acidentária. Então, muito, muito, muito cuidado. Deixar claro na petição inicial qual que é o objeto efetivo do processo. Em geral, o processo acidentário, portanto, em geral, é um processo que tem dois objetos. O nexo e a incapacidade. Esse é o contraponto para quem vai entrar no GEF, né? Porque no GEF eu só discuto a incapacidade. Então, aqui, se eu puder não discutir o nexo, só usar a informação do código acidentário para a estipulação da competência e para a ação ficar na estadual melhor. O nexo causal é fixador aí da competência. Muitas vezes, então, pela treina dos motivos determinantes, eu posso alegar isso. Olha, não vou discutir o acidente de trabalho porque já está estabelecido na via administrativa. Anotaram esse? Fato não controvertido. Artigo 374, inciso 3. Quem atua em matéria de direito infortunístico tem que dominar muito o que é um fato controvertido. Para que eu não precise discutir isso. Muitas vezes o benefício é acidentário e já foi reconhecido atualmente o trabalho em alguma ação. Bom, é um reforço interessante para que vocês não tenham que discutir isso. Perguntem sempre para o cliente se ele já entrou com alguma ação trabalhista desse trabalho. Daqui a pouco vocês têm um laudo lá que nos interessa, um documento que possa ser juntado, que é um documento bacana, que possa ser utilizado para consolidar essa questão do fato não controvertido. Evitar quesitos, então, que se refiram ao nexo, se o nexo é incontroverso. Isso na petição inicial, portanto, é algo que pode e deve ser bem delimitado por quem atua na área infortunística. Então, a gente falou esse ano nos Masterclass sobre a teoria dos motivos determinantes, né? Ou seja, aquilo que foi determinante na via administrativa para indeferir o benefício. E qual o outro lado da moeda? Aquilo que foi importante para o deferimento não vai ser mais envolvido. Não vai ser mais necessário de ser feito o debate. É claro que isso é uma tese. É claro que isso é algo que a gente tem que lutar por. Colocar isso na petição inicial. Olha, professor Robinho, o juiz não... Aqui o juiz não é bem assim, aqui com o juiz da causa. Eu sei que é assim, né? A gente sabe das objeções que a gente tem na rua. O que a gente está fazendo aqui, e o time de elite ensina isso, né? É como a gente deve... É se colocar no processo. Ninguém jamais disse aqui que fazendo tudo certo, nós vamos ganhar o processo. Agora, não fazendo do jeito certo, a gente está muito mais perto da derrota. É parecido com o jogo de futebol. Ninguém garante que o time vai ganhar. Agora, se não colocar os melhores jogadores, se não colocar cada um na sua função, se não fizer a melhor parte, se não fizer do melhor jeito, a chance de perder a maior. Então, a gente tem que realmente buscar fazer o melhor e buscar chamar a atenção para os juízes a respeito da nossa tese, né? A respeito do nosso posicionamento. Então, o nexo causal é um tema que pode ser usado a nosso favor. Se o benefício é não acidentário, bom, aí eu posso contar toda a história de que ele é acidentário e buscar a conversão desse benefício na justiça. Eu não gosto de entrar com a ação só para conversão de benefício. Eu não gosto de fazer esse tipo de ação. Ela tem interesse processual? Tem. Ela tem interesse processual na estabilidade do empregado, ela tem uma questão de depósito de garantia, algumas vantagens na mera conversão. Agora, essa conversão é uma ação tanto quanto vazia comparada com a situação que envolva restabelecimento de benefício. Então, o ideal seria vocês entrarem com uma ação acidentária quando não tem o nexo causal definido? Discutir do nexo causal e a própria extensão da incapacidade. Falar justamente dos dois objetos à demanda. Ou seja, enquanto tem benefício, deixa correr a coisa na via administrativa. A partir do momento que cortarem o benefício na via administrativa, aí você ingressa judicialmente e no próprio processo, você, além de buscar o restabelecimento do benefício, você já faz também o pedido de conversão do benefício comum e acidentário, do B31 e B91. Esse é o cenário ideal. Esse é o cenário que eu sempre trabalhei aí, em mais de duas décadas, como advogado na área de direito infortunístico. A extensão da incapacidade, então, é aquela questão que fica a cargo da perícia resolver, que é quão incapacitado o segurado está. O nexo causal é um dos objetos, o outro, então, é a extensão da incapacidade. Então, a extensão da incapacidade, ela exige a prova técnica, a perícia técnica. Para isso, o ideal realmente é que tem assistente técnico e que a gente possa juntar um laudo de assistente técnico na inicial, juntar um parecer técnico na inicial. É isso que eu fui desenvolvendo também ao longo dos 25 anos da advocacia. Já ter um assistente técnico conhecedor da causa já ao tempo de ingressar. Não só ao tempo de ter a perícia. Por quê? Porque ele já vai entendendo o processo. A ponto de já ter uma manifestação anterior. Quando vai precisar do laudo dele lá na frente, o laudo dela assistente lá na frente, dele assistente lá na frente, ele já tem conhecimento de causa. Ele já sabe do que se trata. Ele já sabe até onde o laudo oficial vai errar. se negar a incapacidade ou se negar o nexo. Ou seja, ele tem uma condição maior de fazer aquilo que eu gosto de denominar de contraditório técnico, que é o enfrentamento do laudo oficial com o laudo do assistente técnico. Então, o assistente já pode ser chamado no início. Particularmente, o que eu acho ideal fazer? Tá? Aí falando para advogados, né? Que atuam na área, especificamente advogados, mais uma dica prática de last dance. O assistente técnico, ele tem que fazer um contrato particular com esse cliente. Organizando direitinho como é que vai ser esse pagamento. Como ele vai ter um contrato com o advogado, ele também tem que ter um contrato com o assistente. E isso é interessante para que vocês vejam o grau de engajamento do cliente. Reparem, se o cliente, ele vai no assistente, ele se dá bem com o assistente, ele tem um contrato com o assistente técnico, que envolve inclusive o processo judicial, isso dá uma garantia maior para vocês de atuar nesse tipo de processo, entendem? Porque muitas vezes é difícil do... do advogado avaliar se o segurado está falando toda a verdade, se está falando com a incapacidade ele está, se não está. O professor Cristiano Schmidt falou muito isso na última aula, quem acompanha a aula desse sábado, espetacular, super endividamento segurado. O professor Cristiano falou isso sábado. Muitas vezes o segurado vai lá, diz que não assinou nada, que está endividado, que passaram para trás, e aí vão lá fazer uma perícia, de grafoscopia lá. Não, é assinatura dele mesmo, ele que assinou, ele que fez tudo. Me diz o professor Cristiano, daqui a pouco você não encontra mais o cliente, depois desce o cliente, escapa, foge, ou vocês são obrigados a renunciar. Até porque o cliente já não contou a verdade desde o início. Então, muitas vezes aqui eu vejo como uma proteção da própria advogada. Doutora, é tudo grave? É tudo incapacitante? É tudo terrível? É um caos a minha vida? Está bem, vai relatar para assistente técnica. Que assistente técnica? Bom, vamos procurar um médico, vamos trabalhar com uma pessoa que coloque isso no papel, que veja como é que está exatamente isso aqui no Estado da Arte, aqui em novembro. Não, não, mas a senhora não vai fazer a inicial, doutora? Calma. Calma. Quem controla o processo é o advogado, não é o cliente. E nem assinei nada contigo ainda. Calma. Vamos, está com pressa? Então procura a médica amanhã. É urgente? Vamos procurar um perito, vamos procurar alguém importante para resolver. Não se meta numa fria maior do que você já tem. Você já tem problema que chega. Eu não é. Eu já tenho problema que chega aqui com 750 alunos aqui, com mais as duas crianças. O Billy aqui não para. Agora está tomando ômega 3 o Billy aqui. Agora é por causa da visão dele. Senão vou ter que levar ele no perito assistente, o lendário Billy Maltes, para ver a visão dele aqui. Então você já tem problema que chega. O cliente chega aí com cheio de problema, cheio de dúvida e cheio de urgência. Calma. A responsabilidade não é de vocês. Você tem que estabelecer esse diálogo um pouco mais rígido no início para orientar como é que as coisas vão ser. É urgente? O que a médica falou? Olha, doutora, está tudo no papel. É urgente mesmo isso e aquilo. Ah, é? Já assinou o contrato com assistente técnica? Por quê? Porque ela é importante que participe, né? Disso, daquilo. Eu sei também das resistências. Ah, mas não tem dinheiro para isso, para aquilo. Não, daqui a pouco a família ajuda, daqui a pouco é uma situação difícil mesmo, necessária, que se faça alguma coisa. Então, ter um assistente técnico, ter um laudo no inicial, ter um contrato com assistente técnico já encaminhado. Porque daqui a pouco vocês entram em uma aventura terrível. E é uma aventura que cobra um preço alto. Porque é um cliente que demanda. É um cliente que daqui a pouco não está nas suas condições mentais ideais. Ok? E vocês pegam essa bomba aí para resolver. Com o judiciário que muitas vezes não funciona rápido. Com o laudo pericial que muitas vezes é catastrófico. Então, vocês vão atravessar o mar aí sem boia. Vocês vão atravessar o mar aí como justiceiros do apocalipse. E muitas vezes isso é perigoso. Vocês recebem um cliente que é para ser uma salvação e aí vira uma assombração. Por má condução desde o início. E não que o cliente não tenha direito. É que a gente sabe que a prova é importante, que a questão processual toda ela é delicada. Que a gente depende de terceiros do processo. Bom, então se a gente depende de terceiro que é um perito, vamos botar mais um terceiro na história, que é o assistente técnico. E vocês avaliem, então, se é o caso de fazer ou não. Olha, doutora, se não entrar até amanhã, então vou procurar outro profissional. Então fique à vontade. Porque algumas lutas, algumas brigas, a gente não pode fazer. Isso eu aprendi, claro, com 25 anos. Primeiro ano da faculdade aí, até divórcio. E coisas que eu achava que eu sabia fazer e ia ganhar. Então, de tudo era um pouco. E tudo era possível. No tempo, a gente vai ver que as questões do judiciário, elas realmente são delicadas. A gente precisa de toda a proteção do mundo para entrar com o processo judicial. Então, proteção, eu digo, do ponto de vista probatório. Então, pautar aquela inicial perfeita. Ser resguardado em matérias incontroversas. Olhem só. Aquilo que é realmente controvertido e para a briga bem municiado desde a inicial. Um histórico bem formatado, uma prova documental boa, um atestado do assistente técnico, já com indicação que esse profissional, ele vai ser um assistente técnico. Dúvidas que surgem assim... Duas, professor? Ele tem um médico. Se ele já tem um médico, o que ele precisa de um assistente? Ora, querido. Duas provas não é melhor que uma? Na minha matemática, que eu não sei nada de matemática, na minha matemática, dois são melhores que um. Então, se tu tem um médico e tu tem um outro profissional que vai ser assistente técnico, melhor. Esse médico, por exemplo, ele pode ser até prova testemunhal. Prova oral. Esse médico. O assistente técnico, ele vai na audiência como assistente técnico, né? Ele pode ir. Quesitos de esclarecimento. Ele vai ter uma figura de assistente técnico e ele vai ser assistente técnico ao longo de todo o processo. Talvez essa é a beleza que não nos contaram na faculdade. e que eu aprendi só na prática. Posso estar compartilhando com vocês. O assistente técnico, quando ele é assistente técnico, ele tem que ser para todo o processo. Não para o momento lá da juntada do laudo. O código não vai dizer isso para vocês. E o juiz, quando vai despachar do processo, ele só vai lá dizer, ajude-se o laudo do assistente técnico nesse momento. Só que o que o advogado tem que enxergar, o advogado do time de elite tem que enxergar, é que o assistente técnico é para todo o processo. Ele já junta o laudo lá na inicial. Ele participa do evento solene. Ele está lá no ato. Muitas vezes sem falar nada, só olhando, só pela reação. Ele já interfere na posição do perito. Ele está lá para juntar o laudo, como diz o código. Ele pode estar lá depois para participar da audiência de instrução e julgamento. Olha que mundo que vocês podem explorar. Não estou dizendo que é fácil, que vai acontecer. Mas em todos esses momentos, eu já tive o assistente técnico fazendo. Por isso que eu posso dizer com a boca cheia para vocês, que dá para fazer. E tu tem um reforço interessante quando tu fala, olha lá na petição inicial evento 2, o assistente já tinha dito a gravidade do problema que o perito oficial agora está negando. até para que vocês busquem uma saída que é muito interessante e benefício por incapacidade, que é o parcial procedente para reconhecer as parcelas atrasadas, pelo menos até juntar do laudo. Quando realmente o barco vai naufragar pelo resultado do laudo pericial, e a gente sempre está muito perto disso, vocês têm que cuidar para a prova que pelo menos garanta o pagamento dos atrasados até o período do laudo. Senhor perito, na data da perícia. Não, na data da perícia está bem. E no período anterior? Ah, e o perito não pode confirmar nada. Bom, mas então é a prova documental que vai confirmar. Daqui a pouco vai ser laudo inicial do assistente técnico lá, juntado ao inicial, que vai falar da gravidade do quadro que pode estar diferente ao tempo da perícia ser feita. E se a perícia demorar para ser feita? E o processo que eu ajuizei antes da pandemia, em 2019, que foram feitas as perícias depois da pandemia, e aí tem um lapso grande, né? Muitos desses, a solução, no meu caso concreto, digo para vocês, foi requerer parcial procedência. Para que, pelo menos, fosse pago as parcelas vencidas. E sendo pago a parcela vencida, aquele período conta tempo de contribuição. Você sabe que aquele período de auxílio de doença vai contar para carência, manter qualidade segurado. Uma série de repercussões do direito material previdenciário. Então, dois grandes objetos. Nexo causal é o mundo, se é acidente de trabalho ou não, se é doença de trabalho ou não, se é do ramo de acidente, ou foi acidente de qualquer natureza, ou acidente fora do trabalho, enfim. E a extensão da incapacidade. Como incapaz está? É um outro mundo, é um outro cenário. Para ganhar um benefício acidentário, se os dois pontos estiverem controvertidos, eu tenho que ganhar os dois. Eu tenho que me preocupar com os dois no laudo. Muita atenção. Muita atenção, inclusive, para fazer uma manifestação de laudo que separe essas duas questões. Outra dificuldade que eu vejo umas peças aí fazendo mentoria. clareza com relação aos posicionamentos. Clareza com relação ao que é objeto do nexo e o que é objeto de extensão da incapacidade. Está bem? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Oi, filha. Estou dando aula, filho. Não, estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A competência absoluta originária é competência relativa. A súmula 15 da STJ determina a competência para julgamento dos processos de corrente do acidente de trabalho. Há uma referência ao artigo 109-1 da Constituição Federal. Bem, aqui, gente, é o seguinte, a competência absoluta significa que a competência é da estadual, está bem? Se o juiz for da federal se remeter e o juiz for incompetente, vai mandar para a estadual e isso é a questão absoluta. Quando eu falo em competência relativa à territorialidade aqui no material, eu estou querendo dizer para vocês que vocês podem escolher a cidade, eventualmente equivocada, isso depende de uma análise que o juiz não pode fazer de ofício a territorialidade. Isso, em geral, é o que acontece. No processo eletrônico, essa questão da territorialidade fica um pouquinho relativizada. Não é tão clara essa questão da cidade e do ajuizamento. mas o que importa para nós fundamentalmente é a cidade em que eu estou, é a justiça que eu estou entrando com a ação. A justiça é uma justiça de competência absoluta e a justiça estadual é uma competência originária. É importantíssimo que vocês marquem isso porque daqui a pouco quem está lá no interior, quem é do cartório do interior, pode achar que vocês estão entrando com a ação do INSS pela competência delegada, discutindo outras questões. Aqui não é competência delegada, a competência é originária da cidade de trabalho. A territorialidade envolve onde o processo deve ser colocado. se é em Porto Alegre, se é em Canoas, se é no litoral, se é em São Paulo, se é em Santos, a localização que leva em consideração tradicionalmente o domicílio do segurado ou onde foi indeferido o benefício, mas não deve fugir muito disso, em batalha de competência. Agora, a impugnação, a questão da competência que dependa do INSS, que dependa do REL, é aquela questão da incompetência relativa. Está bem? É aquela questão, então, é... portanto, se eu ajuizei em uma determinada comarca, o INSS não impugnou isso na contestação, que seria chamada exceção de incompetência relativa, pessoal, então, em geral, aquela matéria segue naquela cidade. É um problema menor. Agora, a competência absoluta não. A competência absoluta o juiz tem possibilidade de fazer de ofício, a matéria de ordem pública. Então, mandada estadual, mandada para federal, assim por diante. só um detalhe que eu sempre lembro aqui, já que a nossa audiência ela se renova muito, pode ser que no inicial vocês não tenham nenhuma prova do acidente de trabalho bem caracterizado, mas vocês entram na estadual para fazer essa prova, para discutir isso. Então, nesse caso, o juiz não pode declinar a competência para federal. Geralmente, ele olha o que? Ele olha os documentos, não vê nos documentos inicial que o benefício é acidentável, ele vê lá que o código é 31, ele quer mandar para federal. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Me ajude aí, se você entrar na estadual, o juiz se precipitar, o juiz tomar uma medida só dada, declinando a competência para federal. qual medida processual vocês podem adotar? Valendo, os participantes em sala de aula são 19 horas e 30 minutos, estamos no nosso curso de acidente de trabalho e benefício por incapacidade. Se vocês entraram na estadual, vocês estão com pouca prova. Vocês querem fazer a prova. Inclusive, vocês vão fazer requerimento de prova pericial já na inicial, sem dúvida alguma, né? e o juiz declina de competência para federal. Qual é a medida valendo no chat, valendo no chat, valendo no chat? Qual é a medida judicial a ser adotada nesse caso? Embargos de coração não valem. mandato de segurança não, porque é procedimento comum. Não tem conflito de competência ainda, Renan. É conflito de competência que estabelece o juiz. É o juiz da causa. Maíra, Mery, agravo de instrumento. Mas não é pelo 2015, tá? Esse é o agravo de instrumento que surgiu com o tema 988 do STJ. Olha que loucura. Para quem não sabe, o tema 988 do STJ, o primeiro grande precedente processual, ele surgiu por problema de competência absoluta. porque esse tema não estava, essa questão processual não estava no rol do 2015, que é o rol do agravo de instrumento do CPC. Então, vocês fariam o agravo de instrumento pelo tema 988 do STJ. Essa seria a resposta. Esse agravo de instrumento, então, certamente, seria conduzido ao Tribunal de Justiça do Estado. Se é em São Paulo, o TJ de São Paulo. Se é em Santa Catarina, o TJ de Santa Catarina. Mas é o Tribunal de Justiça. É ele que vai firmar ou não a competência da estadual para julgar a matéria. Então, isso é bastante importante, porque eu não sou obrigado a ter todas as provas da inicial. O ideal é que eu tenha uma petição inicial perfeita, mas se eu não tiver e se eu não tiver, eu posso requerer que essa prova seja feita. Eu posso dizer que o segurado não teve a comprovação do acidente de trabalho. Então, isso é muito importante, saber dos mecanismos, porque vai ter juiz que vai atravessar e vai mandar para a federal. Algumas vezes, o juiz pode até estar certo. Quando? Quando o cara entrou no estadual, é errado mesmo. Quando o advogado entrou, não deveria entrar. Não é acidente de trabalho, mas ele nem alega isso. Ou confunde com competência delegada, com outras coisas. Então, por isso que eu estou colocando aqui no material de vocês, entendam bem. Competência absoluta, competência originária, justiça estadual, acidente de trabalho. porque é assim que eu coloco na inicial, para dizer que eu estou entrando sabendo onde que eu estou entrando, presumindo que daqui a pouco o juiz vai criar o empecilho para me dizer, espera aí, mas isso não é acidente de trabalho. Excelência, eu ainda não tenho provas de que é acidente de trabalho, mas eu quero fazer durante o processo, via prova pericial, via prova oral, quem sabe, com colegas no chão de fábrica, entenderam? Ah, mas fez todas as provas e mesmo assim o juiz acha que não é acidente de trabalho. Aí vai jogar em procedente, ao final. Mas não é caso de declinar a competência. Essa é uma diferença importante. Vocês têm que ter direito a fazer a prova no local onde vocês escolheram. Agora, vocês têm que demonstrar na inicial que vocês escolheram o lugar certo sabendo o que estão fazendo. Tu vai entrar contra o INSS na estadual. Tu está vendo que já é uma situação excepcional, Tchê? Coloca ali porque ele está entrando na estadual. explica para o juiz. Tu vai pegar daqui a pouco o juiz do interior aí, os colegas que fazem muita mentoria para o interior de São Paulo. Pega os do interior aí que o juiz faz o divórcio, daqui a pouco ele faz lá uma ação cível de dissolução de sociedade e depois ele pega o benefício do INSS. Então, ele não tem que ter todo esse conhecimento que vocês têm que apresentar para ele numa petição inicial. Então, uma petição inicial é fundamental numa petição inicial acidentária que eu diga ou se o benefício é incontroverso, repito, ou eu deixo bem claro que o benefício é incontroverso, é acidentário, falo do código acidentário, ou eu digo para ele, olha, silenciado, eu sei que aqui o benefício é comum, mas eu quero a conversão dele acidentravar. e eu quero fazer a prova dessa conversão. Eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei da minha competência e eu requiro que seja me dada essa oportunidade de fazer. Muito bem. o juiz mantendo a estadual é juntado o laudo e o laudo nega o nexo. Aqui é o limite para o juiz declinar a competência. Aqui me parece o limite. Aqui vocês poderiam optar, porque daqui a pouco o laudo ele nega o nexo mas dá incapacidade, com relação à extensão da incapacidade ele é bom. Aqui seria a questão de conversar com o cliente para ver se vocês vão manter na estadual e correr o risco de ter uma improcedência. Ou se vocês aceitam o declinado de competência para a federal depois da juntada o laudo. Aqui seria um limite. Há juízes entendendo que depois do laudo já tem que ser julgado de acordo com a prova julgado na justiça estadual. Em matéria de prova lembre que a gente sempre falou eu preciso deixar o processo vivo eu preciso deixar se eu quiser discutir na estadual eu posso impugnar o laudo e tentar levar a matéria para a prova oral com relação ao nexo que é a questão da utilidade da prova a prova tem que ser um meio de prova útil e então especialmente nesses casos em que o juiz dá a incapacidade melhor dizendo o perito dá a incapacidade mas nega o nexo causal aqui você tem que ver se vale a pena continuar na estadual se eles aceitam declinar a competência para a federal se o juiz aceitar isso evidentemente também ou se o caso ele mantém na estadual mantendo a convicção que era estadual aqui você tem que se preparar para uma prova oral pesada para tentar derrubar o laudo nesse aspecto e não é tão difícil de fazer porque o mais difícil é dar a incapacidade deu a incapacidade ele resiste no nexo então aqui há elementos para impugnação há elementos para deixar o processo vivo agora o ideal é ter prova oral aqui então para tentar ganhar um processo é um processo bonito é um processo com a prova oral com prova pericial com prova documental em que a gente pode tentar esticar corda e estabelecer essa questão do nexo também algumas outras vezes há fatos prevenientes que vocês precisam levar a conhecimento do juízo o que seja isso daqui a pouco ele está fazendo outras perícias administrativas numa dessas perícias dão um novo benefício um benefício acidentário para ele já que a vida segue lá ele vai recebendo alta daqui a pouco ele volta para a empresa da empresa ele se incapacita de novo pelo mesmo problema de saúde ele sofre o que a gente chama o sindicato se chama muito recidiva recidivou o cara voltou lá e voltou a ter os mesmos problemas sofreu os mesmos problemas acontece muito com revisões para esforços repetitivos volta por Lerdort e volta a sentir ombro volta a sentir pulso e volta quando ele volta para o INSS faz perícia e dão o B91 para ele ocasionalmente bate o CID dão um nexo técnico isso a gente vai ver daqui a pouquinho e aí dão um benefício acidentário esse fato superviniente tem que ser levado no processo de preferência todos os fatos supervinientes mas esse é muito importante olha excelência o perito negou o nexo mas olha estão dando o B91 uma via administrativa para ele aqui depois da perícia só para ajudar na impugnação do laudo não, mas peraí mas é o mesmo problema de incapacidade? é, olha só junto a cópia do processo administrativo junto a cópia do laudo SAB olha aqui é o mesmo CID é o mesmo problema então tem que cuidar porque muitas vezes a gente nota que o juiz ele ou se precipita ao examinar uma inicial que não tem informações de benefício acidentário ou ele se precipita ou receber o laudo e ao ver que o perito negou o nexo ele já quer me mandar para a federal não sei tem alguns posicionamentos assim judiciais que é uma pressa para para se desfazer do processo que eu vou te dizer que são medidas precipitadas manifestação de laudo tem que dar vista para as partes primeiro e aí o que que a parte vai fazer o que que vocês vão fazer vocês têm que estar assessorados de informações a respeito de fatos previnentes vocês têm que estar assessorados a respeito da possibilidade de provar o que ele possa ter é um mundo maravilhoso é muita coisa que pode estar acontecendo mas tudo tem que ser tem que ter informação e tem que ter processo professor nessa situação o processo fica na estadual julgado em procedente por ausência depois entra na federal claro posso entrar na federal aproveitando o laudo estadual já alegando com a julgada e pedindo então o benefício previdenciário comum com a prova a prova da estadual sem dúvida sem dúvida usa a prova emprestada pelo artigo 372 esse é o caminho mas muitas vezes né Alexandre ele quer o benefício acidentário porque gera vantagens pra ele daqui a pouco com essa ação ele vai entrar contra a empresa por reparação de danos nunca esqueçam que esse benefício acidentário ali na frente já me aconteceu ele vai se transformar em aposentadoria por invalidez e se for comum esse benefício vai ficar em 60% eu já tive mais convicção que um declarar que o STF enfim ia declarar em constitucionalidade aposentadoria por invalidez comum de 60% já não tenho mais essa convicção e nisso o que que acontece se valoriza o benefício acidentário porque é um benefício de 100% aposentadoria por invalidez o auxílio doença é 91% tanto acidentário quanto comum mas o pano de fundo um dos panos de fundo pra falarmos de a gente trabalhar o processo acidentário primeiro porque eu aprendi tudo com o processo no processo acidentário se eu me tornei alguém conhecedor de aprofundamento do processo eu me tornei dentro do processo acidentário porque é um mundo de questões de fato de direito que a gente tem que realmente aprofundar aqui são muitas coisas e o pano de fundo da nova previdência é esse o benefício acidentário ele se torna mais valorizado já sob o prisma da segurada do segurado porque ele sabe que se for se aposentar por invalidez se ali na frente for o caso ele vai ter um benefício mais vantajoso se for acidente de trabalho de trabalho